A creche Recanto da Alegria estará realizando um grande evento no dia 11 de outubro para recardar fundos para dar continuidade aos trabalhos da entidade. Estaremos promovendo a grande festa em prol do Recanto da Alegria com o objetivo de, nesse final de ano, a gente conseguir angariar fundos para a gente conseguir fechar o ano sem estar devendo a ninguém aqui na nossa comunidade. Para a Major Salvador, a creche vem passando por dificuldades há algum tempo. Nós temos passado por bastante dificuldades e isso tem levado a gente, assim como as outras entidades, a ter um ano de mais lutas e mais correria do que o de costume, porque a gente sempre lutou. Porém, com as dificuldades da atualidade, nós temos tido que fazer mais do que o duplo. No próximo dia 11 de outubro, a creche Recanto da Alegria realizará na Praça de Esportes uma festa com várias atrações. Então, nós teremos várias atrações, teremos atrações musicais com algumas bandas gospel, inclusive a do próprio Exército de Salvação também estará com a gente. Nós teremos uma praça de alimentação, que vamos ter vários tipos de comidas ali, e a especialidade vai ser a macarronada, que é a melhor aqui do Carmo, do Rio Claro. Eu costumo dizer que é a macarronada das Três Marias, que são as meninas que trabalham aqui com a gente. São Três Marias. Então, é a melhor macarronada do Carmo. Também vamos ter churrasco, vamos ter cachorro quente, vamos ter algodão doce, vamos ter pipoca, vamos ter também uma praça para as crianças estarem brincando, com tobogã, com pula-pula, piscina de bolinhas, enfim. Vamos ter bastante atração. A festa começará a partir das 17 horas e terá uma ação entre amigos com excelentes prêmios para você. Major Salvador faz um convite a todos que venham prestigiar e também colaborar com essa causa. Então, nós estaremos iniciando a partir das 5 da tarde e vamos até meia-noite. Então, não perca, né? Se você chegar muito atrasado, vai estar lotado o local, não vai ter mais vaga. Então, venha, chegue cedo para você poder compartilhar com a gente. Você vai ter uma tarde, uma noite feliz, abençoada e você vai estar ajudando a nossa entidade. Isso, nós teremos. Já temos aí, já chegou a geladeira, chegou o fogão, chegou a bicicleta, a TV e vários outros prêmios. Também. Major, faz um convite para o pessoal de Carmo do Rio Claro, cidades vizinhas, para estar podendo vir, para estar prestigiando essa festa, para estar ajudando, colaborando, enfim, para estar presente lá. Eu gostaria de convidar a nossa comunidade, aqui do Carmo do Rio Claro e vizinhança, né? Para estar presente com a gente, para estar colaborando. Esta é uma entidade que presta serviço muito relevante na nossa comunidade, né? Nós estamos aí atendendo em torno de 106 crianças diretamente e mais as famílias que elas representam. E é um trabalho que tem tido muito bom resultado e precisa do apoio da comunidade. Para você que quiser ajudar a creche Recanto da Alegria, qualquer ajuda é bem-vinda. Nós temos uma conta da creche Recanto da Alegria no Banco Itaú, que é 00180, dígito 0, e a agência 3087. Então você pode depositar, qualquer quantia de dinheiro é bem-vinda para ajudar a gente. Em termos de material de limpeza, material de expediente, material de alimentação não perecível, enfim, a forma que a comunidade puder ajudar para nós é muito bem-vinda. A creche atende cerca de 104 crianças e o próximo evento será um bazar de roupas usadas a ser realizado em dezembro.